Fala galera, eu sou o Brânia Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Batatinha frita, um, dois, três, batatinha frita, um, dois, três, batatinha frita Um, dois, três, batatinha frita, um, dois, três, batatinha frita Que risco 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 Eu achava que ia me assustar, mas não era tanto assim Você deu o pé no meu irmão Eu não sabia o que ela estava fazendo com você Ué O vinho está aqui para fazer a vingança desse negócio com você Que você fez comigo Agora toma Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Eu não sei Eu não sei O que é que você Esse celular é do Vinho O que é isso? O que é isso lá atrás? O que é isso? 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 Por um lado Mas você tem que entender que a gente tem que ter estrutura para isso primeiro Mas a gente tem A gente transforma o seu estúdio em um quarto Isso, vai destruir o meu estúdio para transformar em um quarto do nada Ai meu Deus do céu Agora é Eu vou ligar com a minha mãe Pra que? Ela vinha me ajudar Vinha ajudar a gente Ajudar em que? Ajudar a gente a lidar com a situação Entendi É... Meu bem Toma seu bebê Você tá me trolando de novo Lógico Rapaziada A gente viu um gato mano Um gato E eu acho que ele entrou embaixo desse carro Acho que é filhotinho Tadinho Tá no meio da chuva Tá chovendo galera E a chuva tá só aumentando Vocês viram? Tem uma tempestade aqui Tem um gatinho aí Tá por aí Eu não vi não Desce lá amor Vê se você acha ele Tá ali atrás daquele cara Mas como que a gente vai pegar ele? Com a blusa? Não, a gente pega ele Vê lá, vê lá É, vamo ver se ele tá bem primeiro Eu não vi gato não gente Deixa eu ver Vou trolar ela Vou trolar ela vai Eu não vi gato não Eu não vi gato não Vou pedir que eu vou embora Vou deixar ela ir Abandonamos Abandonamos ela Cadê? Ela não tá aqui mais não Eu acho que... Espera, ela tá ali? Não, não tá não Não Ué rapaziada Eu acho que... Ela sumiu Olha lá, ela com medo Tadinho Nossa, ela com medo Ela acabou lá Ela tá bolada Que que você fez isso? Oi doutora Aqui Você pegou o gatinho Vini Vini Fechou 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 Opa Comprei os negócios doidos demais Sério? Comprou pro vídeo? Tá aí? Eu não posso ver não? Não, ai É os desafios que você só vê na hora Você só pode ver na hora do vídeo Senão vai atrapalhar Ou... Tipo assim... Eu tenho que trocar uma ideia com você E aí Vini? Qual é? Beleza? É porque tipo assim... Eu tava até... Conversando com o Vini aqui né E tudo mais Você já tá trabalhando com a gente aqui já tem um tempo Só que eu acho que... Não sei... Eu tô sentindo uma coisa ruim dentro de mim Preciso olhar pra ele não Dentro dele é coisa ruim É... É aqui Mas olha como é que meu irmão tá nervoso Por que que você tá atrevendo? Não vai, você me chama pra conversar assim do nada Não, calma, calma Eu acho que esse... É o momento já da gente finalizar a nossa parceria aqui Abrele Mas se a gente tá lidando com a pandemia Eu não vou conseguir arrumar mais nada dele Eu não quero saber Eu não quero saber Eu tô atrevendo Eu demiti ela falsamente Maldade Fazer chocolate? Fazer chocolate Fazer chocolate Falou que eu sou uma produção péssima Por que você não me chamou Eu te defendia Eu falei, eu vou chamar a Nath Ele tá assim, tá vendo? Você tá passando por cima de mim Livia, e o vídeo de hoje é o que? Uma trollagem Uma trollagem com quem? Que é o seguinte Você sabe que ela estuda, né? Sério? E, obviamente, como ela estuda Tem aprovação ou reprovação Caso, tipo, obediência, né Livia? É... Tudo isso E aí, como a Livia desobedeceu muito a professora A Livia foi reprovada na escola Você falou sério? Sim Você foi reprovada, Livia? Mas por que você foi reprovada, Livia? Desobedeceu a professora muito Desobedeceu a professora muito Não fez as atividades Você desobedeceu a professora? Por que você tá gravando? Ah, porque eu tô gravando um vlog pro meu canal E tem teus combinados bem na parede E você não cumpriu com os combinados que tem na parede Você não cumpriu com os combinados que tem na parede? Mas por que você não cumpriu, Livia? Não for reprovada de novo e ela passar de ano Ela vai ganhar um presentão desse tamanho Desse tamanho Então vamos contar uma coisa pro Dindo? Então você já pode preparar o presente É TROLAGEM! A Natália simplesmente acabou de chegar Ela chegou de uma clínica Eu não sei se é de hospital ou de uma clínica Chegou de algum lugar desses assim De um médico cirurgião lá E ela acabou de me falar que vai ter que fazer uma cirurgia às pressas Ela vai fazer uma cirurgia semana que vem Ela vai ser uma, vão ser várias Várias cirurgias? Várias também não, algumas Semana que vem eu vou ser sedada E vou dormir, acordar com silicone, lipo, enxertia No momento é só Tá me trolando? Tô velha É só Mas como assim? Você tá cheio de exames pra fazer? Que que é isso? Ah, isso aqui é os exames que o médico já te dá Pra você saber qual que você vai fazer Tá, pera, você vai fazer essas cirurgias ou não? Vou fazer, mas não agora Amor Oi Bom dia Oi Tem um assunto seríssimo pra tratar com você Você sabe que a gente acabou de entrar em 2022, né? Eu quero, eu quero fazer coisa legal Eu quero, entendeu? Me divertir e tudo mais Só que não com você Eu não quero mais Não quero mais namorar Eu quero terminar Então tá bom Que que você vai fazer? Uai, tô indo sair Sair aonde? Tô saindo daqui Você não tá carregando comigo? Mano, ela sumiu Ela simplesmente desapareceu Véi Cadê ela, mano? Será que ela foi? Deixa eu ir pro portão Mano, não é possível que ela foi tão rápida assim Gravi a tirulagem No início do ano E a chance vai cair Alguém Alguém buscou Alguém buscou sem falar nada, entendeu? Não sei, mano Não sei, eu sei que é o seguinte Eu vou atrás Eu vou dar uma rodada aqui no bairro Porque a pessoa não pode Pode ser que não esteja muito longe, mano Pode ser que não esteja muito longe, véi Meu Deus do céu Pegaram a Lívia antes de mim, mano Ah, véi, não tô acreditando De verdade Eu tava esperando pra ver a Lívia Peraí, rapaziada Vamos dar uma volta aqui no bairro Pra ver se acha alguém Qualquer coisa a gente volta pra cá Meu Deus do céu, véi Tá todo mundo agora procura Beleza, galera Cheguei aqui Agora tá na hora Que isso? Que isso? Que isso, amor? Ah, você tá brincando comigo, véi Eu saí de lá de casa Na hora que você saiu de Uber Porque eu sabia que você ia ter que buscar cadeirinha E já vem buscar ela Você veio de Uber? Sim, inclusive a gente esperou bastante pra você chegar Então quer dizer que a pessoa que eles falaram Que buscou a Lívia antes foi você Exatamente, né, Lili? Ah, amor, pelo amor de Deus, véi Arnaldo Cara, big ass Ele tá rindo Tô começando esse vídeo aqui indignado, mano Indignado Sabe por quê? Porque é o seguinte Eu e a Natália, hoje Estávamos marcando o quê? De fazer um encontro Sabe? Um encontro de namorados Tranquilo Comer alguma coisa Juntos Assistir um filme Coisa de namorados, né? Que a gente faz quando a gente ama uma pessoa de verdade Que não é o caso dela Porque ela, galera Não me ama Não E isso é um absurdo Quanto drama Você sabe por quê? Eu vou falar pra vocês Isso Porque hoje Ela simplesmente decidiu que ela não quer mais ficar aqui em casa E que ela vai sair daqui de casa Ela vai lá pra casa da mãe dela E por quê? Hoje eu preciso ir pra lá Não, amor Isso tá errado Isso está errado E aí eu tenho que fazer com os meus compromissos o que eu marquei primeiro Isso está errado Você está errado Você tem que cumprir com os compromissos que fez comigo primeiro Não, com os compromissos que eu fiz com qualquer pessoa primeiro Se eu fiz um compromisso com a minha mãe primeiro, eu vou pra lá primeiro Ah, ela tá achando que ela tá certa Então é o seguinte Vai Vai embora daqui E não volte mais Quer dizer, volta logo Mas vai embora daqui Agora eu quero que você vá embora Eu quero E vai logo Vai embora pra casa da sua mãe Não Vai Eu vou me arrumar ainda Então se arruma e se troque e vai Porque eu vou assistir sozinha O que você tá? Por que você está sorrindo com esse sorriso no rosto? Porque você é bobinho Não precisa voltar Pode ir assistir filme com a sua mãe Aí você é muito errado Eu não quero que ela vá de verdade não Eu queria que ela ficasse comigo Mas eu tenho que me manter filho Eu vou fingir que agora eu quero que ela vá embora Eu acabei expulsando a Natália de casa sem querer Ela não ia agora Ela ia esperar um pouco Mas ela acabou indo mais cedo, né? Fazer o que? Já era Perdi a Natália aqui agora Pelo menos por hoje, né? Mas é isso, rapaziada Um beijo Tchau